Olá pessoal, eu trago-vos aqui mais um vídeo bastante simples e o objetivo, como já podem ter visto no título, é explicar-vos o que é que são boxes Android. Para mim é uma coisa relativamente linear, no entanto acho que existe muita informação a indicar que são caixas mágicas, que permitem ver televisão, tudo de forma gratuita, tudo de forma legal ou às vezes de forma ilegal. Eu quero aqui esclarecer um bocado então o que é que são boxes Android. Como podem ver ali por trás, por norma uma box Android, como indica o nome, é uma caixa. Ou seja, podemos ter aqui vários formatos, podem ter antenas, podem ter antenas, como o nome indica é uma caixa. Pode ser preta, pode ser branca, pode ser amarela. Se forem ver os meus vídeos vão ver que já analisei vários tipos de boxes com vários formatos, mas basicamente é uma box que corre Android. Para vos explicar de uma forma simples, tendo em conta que quase toda a gente tem um telemóvel Android, pensem no vosso telemóvel em que não tinha ecrã e vocês para verem o ecrã tinham que ligar à televisão. Basicamente uma box Android é isso. Se vocês já estão habituados a ter um telemóvel Android, uma box Android é a mesma coisa, só que utiliza então o ecrã, a televisão e tudo o que vocês podem fazer num telemóvel, podem fazer numa box. Ponto de vista mais prático, numa box Android, o que é que vocês podem fazer? Podem instalar as aplicações das vossas operadoras, da NOS TV, da TV Vodafone e terem por exemplo acesso aos canais de televisão que vocês têm subscritos. Podem fazer download de centenas de jogos que existem na loja da Google e que são compatíveis por exemplo com gamepads e utilizar uma box Android como se fosse uma consola. Portanto em termos de entretenimento podem jogar jogos, podem arranjar por exemplo emuladores para quem gosta mais de retro gaming. Podemos também utilizar para navegar na internet, podemos utilizar para ver vídeos no YouTube e claro também podemos utilizar com o code e depois utilizar uma quantidade enorme de add-ons. Basicamente é um computador, um mini computador e porquê é que é tão popular? Porque consegue-se arranjar boxes a partir dos 30 a 40 euros, apesar de que eu achar que o patamar deve andar mais nos 40 a 60 euros, mas pronto. Podemos arranjar até boxes por 20 euros, agora é claro que tudo depende depois da utilização que lhe querem dar. Eu julgo que as boxes sejam também tão populares por causa disso, são mini computadores a um preço muito, muito em conta. É claro que é como tudo, podemos utilizar uma box Android para fazer coisas legais, para ver conteúdo legal e também podemos utilizar para ver conteúdo ilegal. Da mesma maneira que no computador vocês conseguem ver televisão digamos à borla e grátis, pode não ser totalmente legal, mas numa box Android também conseguem fazer o mesmo e basicamente é um aparelho ligado à televisão e não tem que estar a ligar o computador ou a desligar. E é por isso que ele acaba por ser tão popular, por causa da facilidade de instalar software e por ser tão versátil, a box é um hardware, ou seja, é um aparelho e depois todo o conteúdo que vem relacionado com a mesma não está afeto diretamente à box, mas sim, qualquer pessoa pode instalar, é a mesma coisa que num computador. Mas de qualquer forma, o que eu quero aqui deixar claro é que a box Android é um mini computador, baixo custo, claro que também podem arranjar boxes por 200 euros, tem por exemplo a Nvidia Shield, que é uma das melhores boxes Android para jogar jogos, para fazer tudo e mais alguma coisa e custa cerca de 200 euros. Tudo depois depende da utilização que vão dar. Agora, o que eu estava aqui a tentar dizer é mesmo isso. Em termos de solução, não é uma solução mágica para televisão, sim serve para tudo e mais alguma coisa e muitas vezes associa-se apenas a ver televisão, mas a box é muito mais do que isso, é uma consola, é um aparelho Media Center, podem ligar um disco e depois organizar as vossas fotos, os vossos vídeos, como também podem utilizar como meio de entretenimento para verem YouTube na televisão, basicamente serve para transformarem a vossa televisão numa Smart TV com um custo relativamente baixo e com uma forma de aprendizagem relativamente simples, porque é um sistema operativo que a maior parte das pessoas utilizam no telemóvel e assim também conseguem utilizar na televisão. Julgo assim que já disse um bocado do que eu queria dizer, também já passei um bocado do que é que são boxes Android, que eu realmente falo muitas vezes de boxes Android, mas acho que nunca expliquei. De qualquer forma, podem ver alguns vídeos que eu tenho com testes às boxes e vocês já veem quais são os tipos de aplicações que eu costumo testar e também qual é o tipo de utilização que se pode dar. Como sempre, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários que eu vou responder. subscrevam o canal para continuar a receber este tipo de novidades e outro tipo de novidades e até à próxima.